Me segue! Aqui está a cesta! O cheiro está ótimo! Obrigada pela ajuda! Vamos nos sentar agora! Opa! Acho que estou com fome! Bom trabalho! Recuperaram a cesta de piquenique! A família da Peppa poderá apreciar um delicioso almoço na floresta! Isto vai aqui, isto aqui e... Boa lá! Estes sanduíches são deliciosos, Papai Pig! Sim, Papai! Ah, obrigado! E você? Gostou dos sanduíches? O que foi isso? Patos! O que estão fazendo aqui? Estão com fome também? Mamãe! Podemos dar comida para eles? Poderíamos! Mas parece que só sobrou um sanduíche do Papai! Oh! Papai! Papai! Precisamos dar comida para eles! Tudo bem! Aqui está a patinha! Estou cheio! Bom, pelo menos alguém está! Ah, papai! Você sempre está um pouco cheio! Que ótimo lugar para se acampar! Ah, Peppa! Estou vendo que vocês já estão aqui! Olá, Peppa! Olá, Peppa! Olá, colega da Peppa! Olá, pessoal! Crianças, crianças! Agora que chegamos, vocês precisam montar suas barracas e precisamos coletar gravetos para a fogueira! Deixe com a gente, Madame Gazela! Vamos coletar os gravetos! Madame Gazela pediu para vocês coletarem gravetos para a fogueira! Siga a Peppa e ajude a coletar gravetos para a fogueira! Gravetos, gravetos, gravetos! Precisamos coletar muitos gravetos! Peguei um! Preciso de mais gravetos! Podem pegá-los para mim? Deve ser suficiente! Vamos voltar para a Madame Gazela! Oh, excelente trabalho! Agora, por que não montam a barraca enquanto eu preparo a fogueira? Sentem-se, crianças! Quem quer ouvir uma música? Eu! 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 Vamos lá! Eu! . 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 ? . . Brinquem bastante. Que tal visitar a vovó e o vovô? A casa deles é logo ali. Vamos continuar andando por aqui. Ah, aí estão vocês. Ah, aí estão vocês. Ah, aí estão vocês. Ah, aí estão vocês. Que tal visitar a vovó e o vovô? A casa deles é logo ali. Vamos continuar andando por aqui. Ah, escolinha. Vocês chegaram à Escolinha. Um lugar para aprender e brincar com Peppa e seus amigos. Olá, pessoal. Fiz uma nova amizade. Olá. 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 Parece muito bom Lindo! Vai ficar ótimo na parede da Peppa 3, 2, 1 Esplêndido! Agora vai do maior para o menor 2, 1, 3 Agora está tudo misturado Que tal tentar novamente? 1, 2, 3 Vai do menor para o maior Muito bem! Crianças, hoje é um dia muito especial Sabem que dia é esse? É o seu aniversário? Não, não é meu aniversário dele Mas alguém quer responder? Que tal você? É isso aí! Hoje é o dia dos esportes! Opa! O que é o dia dos esportes? O dia dos esportes é muito importante! Todos precisamos praticar esportes hoje para ficarmos saudáveis! Vamos para a pista de corrida! Vamos lá, crianças! Comecem a correr ao meu sinal! 3, 2, 1 Vai! Vamos, crianças! Muito bem, Peppa! Muito bem, Peppa! Vocês correm muito! Vamos dar um gás, crianças! Estão quase na linha de chegada! Pronto! Pronto! Meus parabéns! Todos fizeram um ótimo trabalho! Todos vocês merecem um troféu hoje! Não acham? Peppa? Suzy? Pedro? E você também, é claro! Esplêndido! Espero que hoje todos tenham aprendido a importância dos esportes! Mas podemos correr mesmo nos outros dias? Oh! É claro! Podem correr sempre! Correr é legal! Vamos por aqui! Vamos por aqui! O museu! O museu! Uau! Parece muito velho! Dinossauro! Não tão velho, George! Dinossauro? Uh! Parece bem legal! Acho que eu daria uma ótima rainha! Ficaria sentada o dia inteiro! E comeria todo sorvete que quisesse! Parece que você e Peppa são parte da realeza! Agora podem ter o que vocês quiserem! Tem algo de que gostariam, vossas majestades? Sim! Queremos sorvetes, por favor! É claro, Rainha Peppa! Hum! O sorvete está delicioso! Mas, por favor! Adoro ser uma rainha! Com certeza você daria uma ótima rainha, Peppa! Olha, George! É um enorme dinossauro! Dinossauro! É, George! Um dinossauro de verdade! Um que viveu há milhares de anos! Dinossauro! Ah! Precisamos escapar! Está com a gente, George! Dinossauro! Ah! Parece que o George encontrou a sala favorita dele! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh! O que é isso? Ah, sejam bem-vindos Estão aqui para se juntar a minha viagem à lua? Entrem no trem foguete O senhor coelho é o guia turístico Ele sabe tudo sobre o universo Nós vamos mesmo para a lua? Não, Peppa, só na imaginação É isso mesmo, Peppa É uma lua de faz de conta Agora, atenção, passageiros Segurem-se em seus assentos Vamos decolar Três, dois, um Decolar Muito bem Por acaso alguém sabe o que são essas coisas penduradas no teto? São planetas? Precisamente E você sabe o nome dos planetas? Ah, ah Não sei, não Eu sei um, a Terra Muito bom, papai Esta é a Terra Temos também Vênus Marte Netuno O que é isso? Ah, é um satélite Os satélites voam ao redor da Terra para que possamos ter TV e internet Sério? Mas como eles fazem isso? É tudo mágica E... chegamos ao final Por favor, saiam do foguete e continuem para a próxima sala onde verão a lua Bem-vindos à lua A gravidade da lua é muito menor, então podemos pular muito mais alto Vamos continuar A lua tem menos gravidade que a Terra O que significa que você se sente mais leve e pode pular mais alto Experimente, aperte os cintos e pule Vamos por aqui Está um dia incrível para ver tudo do alto em um belo balão de ar quente Sim, por favor Olá pra você, passarinho O que está fazendo por aqui? Por acaso veio contar uma música? Eu não sei O que diz, passarinho? Piu, piu Tchau, passarinho Venha nos visitar depois A floresta Casa da Peppa Voltar pra casa A escolinha Vocês chegaram à escolinha Um lugar para aprender e brincar com Peppa e seus amigos Olá, Sr. Touro O que está acontecendo? Olá, família Olá, crianças Nós estamos fazendo alguns reparos aqui na estrada O que aconteceu com a velha estrada? Tinha umas lombadas causadas pelas raízes das árvores O que tornava a estrada perigosa Mas não se preocupe O Sr. Renunceronte e eu estamos cuidando disso Oh, não vamos te segurar, Max Deve estar ocupado Ah, tem como a gente passar? Oh, sim Podem dirigir ao lado da estrada Cuidado Iremos Obrigada Tchau, Sr. Touro Tchau, Sr. Rinoceronte Obrigada por consertarem a estrada Obrigada por consertarem a estrada O Museu Casa da Peppa Voltar para casa Voltar para casa Casa do vovô e da vovó Esta é a casa do meu vovô e da minha vovó O vovô está sempre no jardim E a vovó cuida das galinhas Esta é a casa da vovó e do vovô Pig Peppa sempre se diverte aqui Ah, olá, crianças Vocês estão se divertindo? Sim, vovô Nos divertindo muito Por acaso Vocês gostam de aviões? Sim, sim Fantástico Então que tal virem comigo? Legal Para onde vamos, vovô? Vocês verão A qualquer momento Chegamos Agora esperem um pouquinho Minha nossa Onde eu coloquei? Aqui está O que é isso, vovô? É um avião de brinquedo Veja Uau Vovô Pig construiu um avião de brinquedo Por que não tentam uma prova assim? Uau 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 Que tal dar a volta na casa? Ui 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 O que foi isso? Ui 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 Ui